Nesse curso você estará em boas mãos, pois além de contar com o Augusto que tem mais de 25 anos de experiência na área fiscal e tributária, você vai contar também com mais de 15 anos de experiência do Jonathan na área de desenvolvimento e software. E além disso, uma equipe da TecnoSpeed, que são mais de 70 colaboradores, todos eles com experiência em documentos fiscais eletrônicos, seja NFE, NFSE, CTE, GNRE, SAT, inclusive a TecnoSpeed que participa do grupo piloto da NFCE desde 2012 em conjunto com a Secretaria de Fazenda. Legenda Adriana Zanotto